Música Salve salve torcida tricolorida o Fluminense de feira joga nesta quarta-feira dia 29 de janeiro de 2020 às 20h e 30 minutos no estádio municipal José Rocha contra o Jacobina Esporte Clube E o jegue da chapada jogo válido pela terceira rodada do campeonato baiano 2020 Energia positiva para o touro do sertão buscar sua primeira vitória fora de casa no campeonato baiano Avante Fluminense Avante, avante, avante Fluminense É hora, é hora, queremos mais um gol Com ênfase pra damos teu refrão e repetimos a alegria da vitória Luminense Luminense